MÚSICA 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 Olá amantes da 7 Marte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral O vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 filmes cancelados da Disney parte 6 E antes de começar o vídeo, clica no like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal E clica no sininho para ativar as notificações enquanto haver de novo E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários Então chega de enrolação e vamos começar este vídeo MÚSICA 1 – LUIS O URSO Luís Prima, um cantor de jazz e trompetista, conquistou o público por sua interpretação Como Rei Lui em Mogli O Menino Lobo de 1967 E recebeu um convite para dublar o protagonista de Luís o Urso O Urso Cantor, que foge do zoológico com a ajuda de dois camundongos Várias canções haviam sido gravadas, porém, em 1975 Prima foi diagnosticado com um tumor cerebral E o projeto cancelado Parte do material se transformou em Bernardo e Bianca Que chegou aos cinemas em 1977 2 – JOÃO E O PÉ DE FEJÃO João E O PÉ DE FEJÃO É um outro clássico, conto de fadas que também ganharia uma adaptação cinematográfica Por volta de 2010 Supostamente em julho de 2013 O projeto está de volta à produção Embora nada tenha sido anunciado oficialmente Mita Grino, diretor de Enrolados Estaria à frente do longa-metragem titulado Giants Ou Gigantes em português E cujo lançamento estaria previsto para 2018 3 – O GALINHO TICKEN LITTLE 2 O GALINHO TICKEN LITTLE 2 Ganharia um novo filme lançado diretamente em DVD A premissa envolveria TICKEN LITTLE Em um triângulo amoroso com Hebe Marreca e Rafaela Uma ovelha novata vinda da França Sem condições de competir com a beleza estonteante da recém-chegada Hebe decide radicalizar e passar por uma completa transformação Os executivos cortaram o projeto Pois o original não gerou impacto suficiente para justificar a sequência 4 – Planeta do Tesouro 2 Planeta do Tesouro de 2002 teve um baixo desempenho nas bilheterias mundiais Sequer pagando os custos de sua produção No período de lançamento Um segundo longa-metragem e uma série de televisão estavam em desenvolvimento Quando foram engavetados A trama mostraria Jim Hawkins Frequentando a Academia Interestelar Para se tornar um marinheiro William the Fool de Procurando Nemo Havia assinado para interpretar o vilão barba de ferro E haveria um interesse amoroso para o protagonista E uma colega de classe chamada Kate 5 – A FAMÍLIA DO FUTURO Primeiro Encontro A sequência de A FAMÍLIA DO FUTURO É outra animação cancelada por Lester Se você não se lembra O filme colorido sobre o menino que viaja no tempo Para descobrir o seu passado pode não ser memorável Mas com certeza tem uma história fofa E um enredo diferente do que estamos acostumados a ver na Disney 6 – Atlantis 2 – Fragmento do Caos Atlantis 2 – The Charge of the Chaos Foi a sequência original proposta diretamente Para vídeo de Atlantis O Reino Perdido de 2001 Atlantis O Reino Perdido Teve um fraco desempenho de bilheteria Devido a competir contra Shrek Um título diferente foi decidido em seu lugar Shards of Chaos Foi permanentemente cancelado E substituído por um outro filme direto para vídeo Chamado Atlantis 2 – O Retorno de Milo Que teve três episódios de uma série de televisão inacabada Que foi um fracasso crítico 7 – Bambi 3 Após o lançamento de Bambi 2 Brian Pimentel Foi o diretor do filme intermediário Bambi 2 Foi contratado para dirigir um terceiro filme da franquia Bambi John Lester interrompeu toda a distribuição de sequências direto para DVD Depois de ser nomeado chefe da Disney em 2006 O terceiro filme de Bambi foi definitivamente cancelado Existem apenas dois filmes de Bambi 8 – Chamando todos os robôs Kaling Out Robot Seria um filme de aventura de ficção científica Com captura de movimentos Animado por computador em 3D Da Walt Disney Pictures E Imagem Mover Digital O filme seria dirigido por Michael Dolgrich Em um mundo onde monstros gigantes estão Em conflito com a humanidade desde 1958 Ray, um jovem que busca vingar seu pai Busca se torna parte de um programa de robôs gigantes Que defendem a humanidade Mesmo que seu avô paterno O avise para não se tornar sanguinário contra as feras Eventualmente Ray e sua nova amiga Urico Descobrem que um aumento dos ataques de monstros Foi manipulado pelo General Parker O general narcisista encarregado do programa do robô Como um meio de se tornar um herói de guerra E a agressão dos monstros foi manipulada Por rastreadores inventados por Parker Logo Ray e Urico procuram expor Parker E permitir que humanos e monstros coexistam Pacificamente A Disney e Imagem Movers Decidiram fechar a Imagem Movers Digital Depois que a produção de Marte Prezes de Mães foi concluída Em 2010 a Academia promulgou uma nova regra Sobre a técnica de captura de movimentos Pregada em filmes como Os Fantasmas de Scrooge As Aventuras de Chintin Cada um dirigido pelos vencedores do Oscar De melhor diretor Robert Zemex e Steven Spielberg E como eles podem não ser elegíveis Nesta categoria do futuro Essa regra foi possivelmente feita para Evitar indicações de filmes de live action Que dependem fortemente de captura de movimentos Como Avatar de 2009 Isso evitou que os filmes de animação De captura de movimentos Fossem indicados para o Oscar Partes do enredo foram usadas em Passive Kirin ou aqui no Brasil Círculo de Fogo 9. Chicken Little Versão Feminina Em setembro de 2001 O diretor Mark Diddle Desenvolveu a ideia de Chicken Little Como seu personagem título Recebeu como uma galinha paranoica Com a voz de Holly Hunter Que foi para um acampamento de verão Para reduzir sua ansiedade Bem como preparar seu relacionamento com o pai No acampamento de verão Ela descobriria uma conspiração nefasta Que seu conselheiro do acampamento Seria dublado por Penn Jillette Estava planejando contra sua cidade natal Jindal Mais tarde apresentaria sua ideia a Michael Esner Que sugeriu que seria melhor Transformar Chicken Little em um homem Porque Jindal lembrou Se você é um menino E é embaixo Você é perseguido No entanto Jindal mais tarde Esclareceu que A decisão foi tomada Em parte devido a uma pesquisa de Mercado na época Afirmando Lembro-me De ter ouvido As meninas vão ver um filme com protagonista masculino Mas os meninos não vão ver um filme com protagonista feminina Essa era a sabedoria na época Até que Frozen fosse lançado e ganhasse bilhão de dólares Em janeiro de 2003 Quando David Stoughton Se tornou o novo presidente da Walt Disney Future Animation Da Disney Ele Decidiu Que a história precisava de uma abordagem diferente E ele disse ao diretor Que o roteiro precisava ser Revisado E durante os 3 meses seguintes Foi reescrito na história De um menino tentando salvar a cidade de alienígenas do espaço Durante o processo de reescrita Dindle Junto com 3 escritores Acreditados E outros de 9 Lançou 25 cenas Para melhorar O desenvolvimento Do personagem E adicionar mais Ressonância emocional Ao relacionamento Pai filho Dindle admitiu Que levamos cerca de 2 anos e meio Para voltar para Onde começamos Mas No decorrer disso A história ficou mais forte Mais emocionante E incrível Também 10 Malévola Filme de animação Antes de Malévola ser um live action No ano de 2005 Foi um filme planejado de animação Por computador Produzido pela Walt Disney Animation Studios Sendo produzido por Don Han E escrito por Paul Dini Até ser cancelado e reimaginado Como um filme live action O desenvolvimento do filme de animação Durou 2 anos Fizemos até Que a decisão fosse Um filme live action Concebida depois De uma grande mudança feita Tim Burton Se juntou ao projeto Como diretor Mas depois deixou o projeto E foi substituído por Robert Stromberg De acordo com Don Han Foi difícil para fazer Porque eles tiveram muitas ideias Criativas Que foram consideradas Muito difíceis Então a ideia de abordagem De live action foi formada Segundo o escritor Paul Dini Embora o projeto Tenha sido Temporariamente Arquivado Em 2005 Ainda havia esperança Para renascer Mas após A fusão Disney Pixar Que aconteceu No início de 2006 O filme foi Totalmente cancelado E pessoal E é só isso Pessoal O que vocês estão achando Dessa série de filmes cancelados Da Disney Escreve nos comentários E também pessoal Se vocês não assistiram ainda Os outros episódios Eu vou deixar A playlist E os vídeos anteriores Na tela final E também pessoal Em breve Eu vou lançar mais Duas partes Dessa série De filmes cancelados Da Disney E pessoal Muito obrigado Por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau